Assim que terminaram as eleições municipais em Montevideo, Renato Câmara, que não venceu as eleições, entrou na justiça apresentando elementos suficientes, segundo ele, para que caçasse o diploma do Edson. No próximo dia 15, está previsto o início dessa discussão. Liguei para Renato Câmara e perguntei a ele, caso Edson da farmácia seja caçado, o senhor assumiria? Ele disse, não, páginas viradas. Eu, sendo deputado federal, ajudarei mais Montevideo, Rio Verde, Sudoeste do Estado, mais do que prefeito. Na política, ou é, ou deixa de é.